É o que? O casamento? Justo! Pastor, era maçã, era abacaxi, não sei o meu filho, se era jaca, melão, mamão, não interessa se era aqua ou branca, o problema não era fruta, o problema é o que aconteceu. A única coisa boa que temos no país é o que? Casamento! Casamento é joia, sim ou não? Sim! Mas seu osso não, que cria todo o sofá, rapaz. Não é doido, olha bem pra boca. Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. É verdade, imagina Platão viver sem nada? O que ser que as boas frutas do paraíso? Platão presente já uma macaca? Justo! O que é de nada? As boas frutas do paraíso, as bonitas flores. Platão oferecer para o mar a destruir, para brincar e comer tudo? Justo! Aí o próprio Deus, é mesmo que a página, Deus criou a mulher, vamos lá, a criação da mulher, veja aí. O próprio criador destacou que a formação da mulher corresponde o que? A necessidade de preencher um vazio, um homem, ré, esfério, joia. Adão tinha a companhia dos animais, mesmo assim se sentia solitário, porque não havia entendimento entre eles. O homem precisava de alguém no seu nível espiritual, a sua própria espécie, de uma companhia do que? Virtuosa, precisava de alguém para o estabelecimento de uma perfeita comunhão íntima, de espírito, alma e corpo. Presta atenção então. Foi Deus que viu isso. O homem precisa de uma mulher. Mas meu irmão aqui é casado. Quantos que humilha a esposa dizendo, não preciso de você? Quantos que olha para o homem e diz, eu te largo e encaixo com outra? O problema não é largar. O problema é que será outro ser humano, carente de afeto, de amor, de respeito, de interação, de amizade. O problema é que será outro ser humano, carente de afeto, de amor, de amor, de amor, de amor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto